É inútil dizer Não consigo mudar a minha maneira de agir E o meu modo de amar Mesmo assim eu te quero Com toda a força do amor Sem você é minha vida Eu juro não tem valor, não, não Abraça-me um beijo Quero senti-lo bem junto a mim Sem você é minha vida Eu juro vai ser o fim É inútil, é inútil É inútil dizer que gosto muito de ti É inútil insistir pra você confiar em mim É inútil dizer mas não consigo mudar A minha maneira de agir E o meu modo de amar Mesmo assim eu te quero Com toda a força do amor Sem você é minha vida Eu juro não tem valor, não, não Abraça-me um beijo Quero senti-lo bem junto a mim Sem você é minha vida Eu juro vai ser o fim Abraça-me um beijo Quero senti-lo bem junto a mim Sem você é minha vida Eu juro vai ser o fim É inútil, é inútil